Sábado na rádio, recebi uma ligação da senhora Dilce Ladorzina Santa Isabel. Ela foi retirada da sua casa, levada para um aluguel social e agora falaram que ela tem que desocupar a casa até dezembro para voltar para a casa dela. Só que eles não fizeram a reforma necessária dentro da sua casa. E a secretaria de assistência social, a secretaria, a CNSA, que existe, CREA, isso aí nada mais é, não todos, mas a maioria, cabide de emprego. Aquilo lista se chama cabide de emprego. Isso aí você não precisa ir muito longe, não. Você é lá que foi chamado da rádio e eu tenho um juizinho lá que foi retirado da ambulância, levado para a clínica, porque eles estavam andando só de bermuda na rua e o clínico falando alto, porque ele não tem um problema, mas foi o problema de você andar na rua xingando hoje. Por fazer o quê? Vai prender ele, aí pegaram ele, levaram ele para a clínica, e, quanto isso, venderam a casa dele lá por 10 mil reais, vale 50, 40, 50, venderam por 10, foram lá e venderam a casa dele e agora ele fica perambulando. Hoje eu peguei um vídeo de uma pessoa, eu não tive autorização dele para passar aqui. Esse senhor está andando e hoje está postando nas redes sociais que um jovem deu a ele, levou ele para a residência dele, deixou ele tomar um banho na residência dele e deu um prato de comida a ele. Coisa que a secretaria tinha que fazer, porque quem tirou ele da casa dele foi a secretaria. E se a casa dele estava caindo, ele tinha que ter ido lá e reformado a casa dele. Porque dinheiro tem. Tem dinheiro para salgar, tem dinheiro para lanche, tem dinheiro para passear, para não sei aonde, porque quem não tem dinheiro para saco de cimento, um tijolo ou uma telha. Não é trem de luxo, não. É uma trem que dê para o cidadão a aplicar. Então, esse crédito, o crédito social, isso aí é capítulo de emprego. Aquilo ali não se faz nada. Ou melhor, se faz muito pouca coisa. Aquilo ali virou um capítulo de emprego. Nós precisamos de atensar para aquilo ali. Porque essa senhora, ela vai para onde? Vai voltar para a casa dela, que eles tiraram ela de lá? Ué, não estou entendendo. E tiraram ela seis vezes de lá, dizendo que ela não poderia habitar naquela casa. Porque aquela casa estava caindo e agora ela tem que sair. Ela vai para onde? Ela vai voltar para a casa dela. Não reformada. Será que a secretaria não tem posições de dar uma mini reforma na casa dessa senhora? Ou está esperando chegar a época da eleição para ir lá e reformar? Porque estão dando material de posição aí para baixo e para cima. E na época da eleição, estão dando material de posição para baixo e para cima aí. E cesta a base. E agora não tem. Então, isso é uma vergonha. Eu vou, saudade da secretária, eu quero saber para onde que essa senhora vai. Cega? Perdeu a vida? Ela é cega? De setenta e poucos anos, setenta e oito, se eu não me engano. Quero saber do senhor Daniel lá do Santa Rua. Não é o Daniel do Mercadinho, não. É o Daniel. É o Daniel. Eu estou falando do Daniel, porque é a boca. É o Daniel. Quero saber do senhor Daniel. O que eles vão fazer com ele? A casa dele. Se eles tirarem de lá, vocês vão voltar para ele lá. Vão fazer uma casa para ele lá. Ou vocês vão arrumar uma casa para ele em outro lugar. Então, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É isso, Paulo Salim, que o valor empenhado hoje está em 3.274.552 reais e 57 centavos. Empenhado. O liquidado, 2.508.664 reais e 4 centavos. Será, vereador Celso, que com 3.247.552 reais e 57 centavos, não daria para fazer uma reforma lá que gastasse 20 sacos de cimento? Não dá não. É muito difícil, né? É muito caro a obra dessa. A telha deve ser 8 reais cada telha. Sacos de cimento, 20 reais. Então, é uma vergonha. A gente está passando o que está passando no município. O cidadão desse jogado, terão pulando na rua, dia e noite. Uma secretaria lá fazendo o que está fazendo, não só com o senhor Daniel, mas também com essa senhora e muito mais. Eu já vi relato do vereador Márcio aqui, do Monte Calvário, que o vereador Márcio já comprou várias vezes o problema de um muro, de uma casa. Eu pergunto, eu pergunto, eu pergunto a gente para falar essa. Essa solução desse muro, do Monte Calvário, igual o V. Exª, o vereador Leomar, o vereador Celso, que eu preciso de falar, vai acontecer um desastre. Vai cair em cima da família. Não tem dinheiro. Já falei com o secretário de obra. Já estiver lá, já viro. Você está falando em dinheiro? Há uma moradora. Aquelas pessoas que fazem uma renda de até dois salários mínimos, a gente irá ter concedido o benefício de não ter dinheiro de pagar o TPO. E essa casa mostrou o seu papel nessa votação. A emenda foi para o executivo, o executivo vetou, veio para essa casa, essa casa derrubou o veto. A senhora prefeita, até hoje, não sancionou a lei. Então, nós vamos ter que promulgar essa lei nessa casa, que tem que dividir o seu presidente ou vice-presidente, primeiro-secretário. Tem que promulgar. Então, nós vamos tentar para quinta-feira, seu presidente, que só pudesse promulgar essa lei, porque os nossos contribuintes aguardam, ansiosos, com relação ao pagamento dessa parcela de PTU, para que possa colocar o seu PTU em dia. E aí, melhor para os colegas vereadores, uma atenção voltada para vocês, que vocês possam, nos programas da rádio, que vocês possam estar divulgando isso. Obrigado. Obrigado.